Como responder uma atividade do Google Sala de Aula? Primeiramente, você irá no aplicativo, selecionará a sua sala de aula, então terá o mural. No mural terão todas as atividades, conteúdos, materiais, recados e avisos que os professores postarem. Aqui em atividades aparecerão todas as atividades postadas. Então você clica na atividade de interesse, aí em cima aparecerá a data de entrega, que no caso é hoje, até 6 horas da tarde, o nome da atividade e o valor dela. Aqui você poderá adicionar um comentário da turma, que no caso pode ser um comentário ou uma dúvida sua, só que toda a turma terá acesso a esse seu comentário. Embaixo terá a descrição e orientações de como fazer a atividade. Em anexos aparecerá a lista ou a atividade que o professor postar. Para você ter acesso a ela, é só clicar em cima dela e você poderá visualizar, certo? Então aqui terá a atividade, certo? Então para você responder, você irá arrastar aqui para cima e adicionar um anexo. No caso pode ser um arquivo que já está pronto no seu celular. Você pode tirar uma foto do seu caderno, gravar um vídeo ou então criar um documento novo. Como por exemplo, documento do Word, fazer um slide, uma planilha, um PDF. Então você, por exemplo, se já estiver pronto, você vai em arquivo. Irá selecionar a atividade. E ela vai aparecer aqui, certo? Para você ter certeza de que é essa atividade mesmo, você pode clicar em cima dela e visualizar ela. No caso, está certo? Volta aqui. Você poderá entregar. Aqui embaixo você poderá adicionar um comentário particular, ou seja, poderá adicionar um comentário ou tirar uma dúvida. Só o professor terá acesso. Então, estando tudo pronto, certinho, é só entregar a atividade. Entregar de novo. E pronto, o trabalho foi enviado. Caso o trabalho esteja errado ou faltando alguma coisa, você pode cancelar o envio, arrumar, corrigir o erro e mandar de novo, certo?